E olha só a notícia boa aqui para os fãs da Jennifer Lopes, ela que foi indicada aí ao prêmio de ícone no Billboard Music Awards 2014. É isso mesmo, ela vai receber esse prêmio que é muito significativo, né, no mundo da música, para os artistas, que é o Icon Awards. E eu acho que ela super merece porque a J.Lo, ela realmente fez história, né, ela é uma artista muito importante aí e realmente marcante, ela marcou e fez história, então super merecido. E no dia da premiação, que vai acontecer no dia 18 de maio, lá em Las Vegas, ela além de receber esse prêmio, ela também vai se apresentar com duas músicas, uma delas é a música tema da Copa, We Are One, e também tem uma música aí, um single, que é o primeiro single, First Love, do décimo disco, décimo álbum dela. Olha aí, esse prêmio, gente, realmente é muito importante, ó, várias pessoas já ganharam, na verdade, três artistas, ela é a quarta artista a levar esse prêmio, só que ela é a primeira mulher, olha aí que demais. Ó, pessoas que já levaram, tá, Neil Diamond, Steve Wonder e Prince. Então, só nome, né, assim, gente, de peso mesmo. E J.Lo comparecendo aí nessa lista, honrando aí o quadro feminino, as mulheres, né, muito bom, parabéns, J.Lo, você merece, prêmio super importante, estaremos de olho nessa premiação, tá bom? Então, vamos ver agora, J.Lo, claro, vamos lá com ela, Get Right. Tchau, tchau.